Música Muito bem meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, a nossa Robert, aqui a Letícia, Letícia Homem de Melo, tudo bem dona Letícia? Tudo bem Emílio, é um prazer estar aqui com você, um fã de muito tempo, sério? É, e olha eu preciso falar um negócio Emílio, eu amo quando você fala sobre o casamento, eu adoro quando você mete o pau no casamento, o casamento só serve para juntar fortunas, é verdade, é para isso que serve, é um negócio que você faz, é um business, para você virar um vegetal como um humano, aí já é outro caso, aí é outro caso que sempre, Um sócio vira um vegetal Sabe paciente terminal, é aquele cara que não respira mais Você morre e não sabe quem está morto, você começa a vagar pela rua É tipo um walkie daddy É isso, é isso Um dos dois vira um walkie daddy É, e outro vive a vida Um sobrevive e o outro Às vezes os dois Às vezes os dois Mas é assim a vida É verdade A pressão social é grande para casar, para ter filho e tal A família é linda no Instagram Isso É Ah, no Instagram também é linda Então, olha a carinha do Tuca, Emílio Tuca Noronha está aqui, um homem solteiro hoje, está na mesma No currículo Galisteu Libriano Tuca Noronha é Galisteu Galisteu Eu lembro de Bermudinha com a Galisteu lá toda Na caras Olha, olha É, mas agora minha amiga está muito bem casada, Alexandre Odds Está tudo certo Está no Instagram Vem na vida real Você já viu lá na Vila Boim? Deixa eu falar Você nunca viu No Instagram, está todo mundo muito bonito Muito lindo Mas claro, vai ficar E aí, então você também já Você foi casada, evidentemente Para falar Não, eu sou ainda Ainda é Quanto tempo? Oito anos Ah, não tem comparecimento Não, já está É o que virou The Walking Dead ou você é o que ainda não está Não, eu já estou morta já Ah, enterrada Tá É, já estou em decomposição já Estou sentindo Você para Você para Não, mas ainda tem, né Não, mas é importante um companheiro, né Você chegar em casa Você tem um destino É verdade Ainda tem com quem conversar por enquanto Sim, ser casada é igual um Waze Você tem um destino para voltar para casa É, isso Nossa Mas Letícia, você é muito linda É muito bem-humorada Obrigada Isso faz com que a gente continue Trilhando Tocando Olha, vocês me deram um presentão de aniversário E eu faço aniversário amanhã Trinta, hein Opa, vamos comemorar lá no Vila Mix Não, eu conheço você do Santo Cupido De Quarta-feira Deixa eu falar uma coisa Sério? Santo Cupido De Quarta-feira Você ferve, meu amor Te conheço O que é Santo Cupido Que exposição gratuita Mas você já me viu causando O Santo Cupido O que é isso? Muito legal Esse é um lugar Esse é um lugar onde a Arícia frequenta Entre outras mulheres Tá vermelho É porque realmente lá eu não me dou bem Eu faço coisas que eu tenho vergonha É, tipo o quê? Você já viu assim o causando? Já O que é o Santo Cupido? É uma baladinha ali na Vila Madalena Mas Santo Cupido o nome diz que você vai conhecer Não, não, não é isso É um lugar onde jogadores de futebol Entre empresários da Noite Paulistana Gostam de um belo pagode E mulheres maravilhosas Não é isso? E ele é um belo moleque piranha lá Eu sou Daniel Zuckman Opa 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 Mas eu tô numa fase bissexual maravilhosa Segundo a nossa vidente Ela falou isso Não testei Mas por que não? É, Delari Nunca é tarde, né? Eu sou qualiana, irmão Mas vontade não falta Não falta Não falta Sei lá Muito bem Vamos trabalhar Seja bem-vinda a Letícia Homem de Mélios Obrigada Está aqui hoje na programação da Jovem Pan Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 sonelais Muito bem Hoje Hoje teremos Combi com vida Daniel José Quem você convidou Combi com vida Muito bem Hoje teremos Daniel José É isso? Nós vamos falar do que? De política? É isso, Paulinha? É política É uma mesa redonda? É o que? Hoje Bolsonex? A gente não fala de política Bolsonex? É, nós vamos falar com o Daniel José Ele tem uma história de vida maravilhosa Não, você não quer história de vida História de vida Eu estou com o saco cheio de história de vida Porque é uma história improvável Que contrariou todas as estatísticas Não, isso eu não quero saber Eu quero saber bola na rede Bola na rede é o que? Bom, a gente vai falar de política De atualidade A gente vai falar do Lula Que foi Acabou sendo liberado tarde demais Deveria ter ido No enterro do irmão É Vamos falar da presidência da Câmara E do Senado Vamos falar Das ameaças do Jean Wyllys Flávio Bolsonaro Vamos falar sobre Mourão Ministra da Mar Acho que precisa ter mais foco o programa É, está muito Praticamente Várias pastas, né? Pode continuar achando Se você quiser Está muito desfocado E fazer a pauta Daniel e José O Emílio Daniel e José Joel Pinheiro da Fonseca O Joel Hoje ele vem E o Tonholli E Cláudio Tonholli Mas você nem leu a descrição É muito legal O Joel está no 3 em 1 Sim Nosso filósofo aqui maravilhoso E o Cláudio Tonholli Que é um dos principais jornalistas Investigativos deste país Então vai ser uma mesa Uma távola redonda É, um debate É isso aí Debate Debate profundo Sobre todas as questões Do Brasil atual Então precisamos Posicionar as pessoas Temos da esquerda Alex Paim Eu não sou a esquerda Tá, tá bom É a esquerda Porra O Senna que é ultra direita Você falou tanta coisa Tem com o broxinho do PT Agora tá ligando Você me falou tanta coisa Você é de esquerda Você que é filha do ministro Opção Você é a esquerda corrupta Eu não sou a esquerda corrupta Gratuito É, peraí É, peraí É, peraí É isso Eu sou a esquerda Que quer transformar Você é a esquerda Você é a esquerda Calma, Coppola Você é a esquerda Calma, Coppola Calma, Coppola Coppola e o de gás Manteca livre Deixa eu falar o seguinte Manteca já tá livre Chega de brigas Por enquanto Chega de treta Chega de treta Meu pai tá em casa Tá em casa? Claro Não, eu vi ele passeando É verdade Ele passei Ele tá rindo E é verdade É uma injustiça isso Ele tá passeando Eu vi Ele mora na minha frente É o teu pai Ele tá passeando com um cachorro Com um boneco Com a cabeça abaixada E tá com uma barba Tá com uma barba Uma barba falsa Que barba falsa? Cesar e Batista Ele tomou cabelo de loiro Ele comprou a barba No Cesar e Batista Ele tá loiro, seu pai Gente, a barba não pode crescer? Uma barba do Eberle Que ele cresce Coitado Ele gosta de barba agora Ele pediu a barba Naquelas barbas Que a gente não usa mais Agora ele gosta de barba Com um escuro boina Ai, como vocês são tontos, gente Do Master Trash Eu vou trazer meu pai Ai, meu Deus do céu Então, o Daniel José Vamos levar a sério o negócio A situação não está fácil O Daniel José vai estar aqui hoje Ele Jovem Muito jovem Mais eleito pelo Novo aqui Mas muito jovem Mais votado Ele foi mais votado Pelo Novo Muito bem Então hoje Não foi mais votado Pelo Novo Mais votado foi Primeiro a Genaína Pascual Depois o Arquivo Do Novo, estou falando Ele foi deputado estadual Mais votado pelo Novo Estadual Isso Muito bem Então, vamos trabalhar Está começando o pânico Aqui na Jovem Pan Hoje, Daniel José O Tonhole aqui está O Tonhole E também o Joel Vamos manter É, vamos manter a elegância, né, gente? Chega de briguinhas É, é um problema elegante É isso aí Só porque ele jogou papel picado para o Joel É, achei grotesco do Frota aquilo O que? Porque ele jogou papel picado Papelzinho no Joel Quero ver lá em Brasília agora Jogou? O Frota Eu quero ver agora Agora que o negócio vai pegar O negócio é isso Vamos trabalhar? Vamos Então está começando o pânico aqui na Jovem Pan Muito bem, meus amores Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil Temos hoje presenças ilustres neste programa Vou começar com ele Que é o nosso convidado Muito importante neste programa Que é o... Ele foi candidato e se tornou deputado estadual por São Paulo Foi o mais votado pelo partido novo do nosso querido Amoedo Ah, o Amoedo Amolindo 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 esteve aqui 500 milhas no banco Uma pessoa maravilhosa Garotinho CEO Uma camisa Aquela camisa Garotinho Startup Ah, sensacional Temos aqui o Daniel José, senhoras e senhores Presença também de Cláudio Donholi Esta figura fantástica Está escrevendo um livro Tomando seis tarja preta por dia E Joel Pinheiro da Ponseca Do 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan E alegria! Maravilha! E vamos falar de assuntos muito... Espio Sério Sério Pertinentes A história do Daniel José é muito interessante Paulinha me contava E falou que o Daniel tem uma história Ai, linda! Que ela é... A Paulinha é tipo uma Sônia Abrão Isso, ela é o Geraldo Luiz do UFM É a Record TV daqui Isso Eu admiro muito a Sônia Isso Mas... Não, eu não estou dizendo... Eu também admiro a Sônia Eu estou dizendo que o teor da Sônia A pega É fofoca Isso, é aquela pega e tal A gente gosta, a gente adora E ela estava me contando a sua história E eu fiquei também emocionado Não, achei bacana Achei bacana a história dele A história é legal Tem uma breve sinopse na pauta Ele é aqui de Bragança Não é isso? Isso, Bragança Paulista Ele é de Bragança Paulista Tem 11 irmãos Isso Meu pai queria ser padre, não deu certo Teve 11 filhos Ó Televisão Exatamente É que a Paulinha colocou Filho de empregada doméstica Mas é da mesma mãe? Ela colocou aqui, né? Filho de empregada doméstica E tio do café? E do tio do café? Isso É, então Ele trabalhava como contínuo numa agência bancária Então fazia o cafezinho Limpava a agência Achei que era um barão do café E aí você foi Um pouco diferente E aí, Daniel Você foi estudando Você ganhou bolsas, não é isso? Isso, eu ganhei bolsas de estudos desde sempre Isso foi o que salvou Me salvou da educação pública Porque quando você cai no sistema público de educação Game over Acabou a brincadeira Então consegui ter uma sobrevida Algumas oportunidades aí Vim para São Paulo com 17 anos Para fazer economia no Insper Com bolsas de estudos também Depois fui para fora Estudei nos Estados Unidos Yale Califórnia Lá em Connecticut Ah, Connecticut, desculpa Grande Connecticut E aí você 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 Voltou para o Brasil E entrou na política É, o caminho assim Eu trabalhei no mercado financeiro há alguns anos Fiz várias outras coisas Trabalhei com educação pública Depois que eu voltei dos Estados Unidos Então eu trabalhei como consultor Em diversos governos Brasil afora Vi o desastre Na ponta O desastre da educação pública E entendi que Muito mais do que um trabalho técnico Eu poderia Fazer a minha parte Estão as posições de liderança Que é onde a diferença pode ser feita E decidi me candidatar Sem familiar na política Sem dinheiro público No novo a gente não usa dinheiro público Para nada Nem para a campanha Nem para o fundo partidário E enfim Contra todas as probabilidades Acabou dando super certo Sim Mas agora nós temos Algo aconteceu Uma divisão Porque por exemplo A gente tinha aquele esquema Do tudo O mercado Né Como diz nosso querido professor Vila Ele quer saber quem é o mercado O que é o mercado E a gente tem esse negócio De desburocratizar De negócio do Do Bolsonaro Esse papo todo E nós tivemos o acidente agora Esse crime ambiental Lá em Minas Gerais E agora todo mundo ficou pensando Não Tem que acabar com esse licenciamento Tem que agilizar tudo Tem que deixar as empresas Isso Deixa as empresas tomarem conta Que as empresas não tomarem conta Aí deu esse negócio Agora está todo mundo Pensando novamente E aí? Olha Eu acho que o estado brasileiro Ele é inadequado Inocuo Ele está presente Onde não deveria estar Ele não está presente Onde deveria estar Então é nessas distorções Que aí acabam acontecendo Problemas como o que a gente viu Em Brumadinho Enquanto por exemplo O estado brasileiro Se preocupa em entregar carta Através dos correios Que é um exemplo clássico Que todo mundo Sempre usa Onde que está o estado brasileiro Na hora de Regular setores de alto risco Porque poxa vida É como se fosse Eu olho o setor de mineração E situações de diversas Das barreiras Diversas das Barragens São completamente Coladas em cidades Então ali tem uma atuação De altíssimo risco Pensa como se fosse Um transporte aéreo Se você não regula O transporte aéreo Para garantir Que todos os equipamentos Sejam de altíssima segurança Altíssima exigência De qualidade Fatalmente vão acontecer Mais acidentes Porque os agentes Reagem aos incentivos Que eles recebem E se a gente Legislar mal Acaba acontecendo O que aconteceu Em Brumadinho Então Daniel Mas esse negócio Porque eu fiquei pensando Caco os meus botões Porque eu falei Pô Acontece o negócio Aí vira Aí o discurso Vira como se o Brasil Já fosse um país Muito estruturado Aí eu estava vendo Aí eu falei Pô Isso aqui é meio ambiente E tal Aí eu fui pesquisar Por exemplo Eu moro aqui Em Cotia Não tem esgoto Lá não tem esgoto Tem fóssil Caramba Aí eu falei Pô Vou dar uma pesquisada Aí eu fui dar uma pesquisada No Gudeclé Entrei no Gudeclé Só quatro municípios do Brasil Tem esgoto para todo mundo Quatro São Bernardo Piracicaba Não sei mais onde Não sei mais onde Então quer dizer É tudo zoado Só que na hora do negócio Você quer regras Você acha que o mercado Já está estruturado Que as empresas são sérias Que tudo é sério E aí E aí Tonholli E aí o seguinte Aí começa com aquela história Você vai me permitir explicar Do cacheiro viajante Que foi vender A sua chuchinha de cabelo O seu iPhone chinês Numa cidade interior de Minas Gerais Aí ele acordou De madrugada Com apetite sexual Sim Aí ele falou para o dono da pousada Como é que a gente faz? Quanto custa? O cara falou É mil reais aqui Falou mil reais Falou Você vai ver por quê Aí entraram numa Kombi Essa Kombi passou em dez casas E pegou dez caras Fala Pera aí Dez caras para comer o japonês? Falou Não Não é para comer o japonês É que ele não é viado não É para segurar Sim Então Que bela analogia Cara, você viu muito Loura de estupro coletivo Acho que eu nunca Entendi Eu não entendi Eu não entendi A história dos dois japoneses ontem Aquilo me deixou irado O japonês do Uma força tarefa De gaeco Polícia Federal Ministério Público Federal E por aí vai Vai na casa de dois japoneses Que assinaram laudos Que certamente Certamente não Foram forçados Pelos seus patrões da Vale Para fazer um puxadinho Não põe nove Põe quatorze Esse é o Brasil Não adianta você legislar E fazer boas legislações Porque é o seguinte Você vai Vamos pegar os deputados Que são pagos pelas mineradoras Vamos pegar Os que tiveram a campanha Paga pelas mineradoras São os caras que chegam Para os fiscais De brumadinhos da vida E falam assim Põe um aí por fora Onde está nove Põe quatorze É o exemplo do Brasil É o exemplo que foi Na boate Kiss Sim É a mesma coisa Em que soltaram uma grana Para não ver o laudo de Abitse Vocês não estão entendendo Que o Brasil está errando Não é por causa da falta de legislação Ou porque o político é corrupto É porque as pessoas são corruptas Elas obedecem a um esquema Em que o legislador É o canalizador Do etos da prática De corrupção Que está em cada um Em cada um de nós Os japoneses de ontem São emblemáticos Do que é a brasilidade Isso me deixou P da vida E vão ter mais Não sei quantos engenheiros Presos Porque Colocaram raiz De cinco mais um Sobre dois E não era isso É isso aí Joel Essas prisões Preventivas Temporárias Sei lá o nome Que fizeram dos engenheiros É um desejo da população O Ministério Público Respondendo a um desejo De punição da população Eles querem ver alguma cabeça Pagando o preço E está todo mundo indignado E com razão estão indignados Olha o que aconteceu O maior desastre humano Da história recente brasileira Sem dúvida Desastre ambiental As pessoas têm razão Em estar indignadas Só que as pessoas Acham que o que resolve isso É botando gente na cadeia Sendo que não há nenhum tipo De condenação E nem de prova Nem de que eles tenham errado Esse é o primeiro ponto Porque aquele tipo de barragem Que estava construída ali Ela é em si mesmo Instável Ela sempre tem um risco De desabar É um perigo Você está construindo aquilo Era antiga na verdade Mas era um perigo Construir aquilo no Brasil Sempre tem um risco Então mesmo que o laudo deles Estivesse todo certinho E a aprovação dela Estivesse ok Mesmo assim tinha um risco Esse é o primeiro ponto Então nem que eles erraram Existe nenhuma prova Muito menos De que eles fraudaram O laudo Muito menos De que se houve um erro Foi algo intencional Alguém tem que pagar Mas não pode ser um código De Amurabi Mas não é alguém Aleatório Contra quem você não tem Evidência nenhuma Só para calar uma boca E é uma prisão temporária Mas é uma coisa Que para a vida pessoal Das pessoas envolvidas Uma pessoa que passa Dez dias na prisão Sem comunicação Todos os bens estão travados A vida dela A vida dessa pessoa Está arruinada Por uma década Pelo menos Sendo que talvez Não tenha nada a ver Com ela O que aconteceu ali Mas só para mostrar Para o público Olha não Diferente lá de trás Agora a gente está Botando gente na cadeia Não sei o que Você não está resolvendo O problema da impunidade Fazendo isso Você está arruinando A vida de algumas pessoas Sem entrar no problema Eu quero encontrar Os verdadeiros responsáveis E quem são E como você acha Isso vai ter que ter Uma investigação Então onde é que estava O problema Foi primeiro O Ministério Público Federal O Ministério Público Federal Vai investigar Onde é que estava o problema Houve alguma corrupção no meio Houve alguma negligência Criminosa no meio Foi uma decorrência Inevitável De uma tecnologia antiga Que a gente tem que descontinuar E tem que substituir Mas que está aí Que vai causar mais problemas No futuro Qual que é a raiz do problema Não adianta sair prendendo Antes de saber qualquer coisa Só para mostrar Só para mostrar A população É isso aí Esse engenheiro Sabe que é culpadeiro É fumaça Então é fumaça É fumaça A Agência Nacional de Mineração Permite Ela não faz a fiscalização Em loco Ela recebe Os relatórios Das próprias empresas Será que isso é adequado Ou não E é o que eu disse Os agentes Reagem aos incentivos Eu não acho Que corrupção É algo exclusivamente brasileiro Aliás tem pesquisas Que mostram aí Que o ser humano De modo geral Independentemente da cultura Ele é corrupto E corrompe Desde que haja oportunidade Que faça sentido Na cabeça dele No cálculo dele De corrupção Será que eu vou ser pego Qual que é a probabilidade E tudo mais Então o que eu acredito É que a gente tem que refinar E trazer as nossas legislações Para padrões internacionais Por exemplo Eu olho A mina da pedra Em Congonhas Minas Gerais Aquilo se rompe Em segundos Chega a 350 casas Que é onde estão morando 1.500 pessoas Então, mas Daniel Em segundos Não tem evacuação Então, para esses lugares Tem que ter um tipo de regulação Onde a civil Deixar a parte administrativa Da empresa Logo abaixo Da barragem Mas é o que o Tonholi falou Porque se você for ver bem Eu estava vendo na televisão Eu não entendo absolutamente nada Desse negócio de engenharia A gente não entende Nesse negócio Você vê depois O cara fica na Globo News O dia inteiro falando Você só repete O que o camarote fala Você fica repetindo O que os caras falaram Mas, meu Se você pegar bem Lá quando teve o outro acidente Lá em Minas também Mariana Mariana E Mariana Se você pegar Lá na Câmara Em Brasil Já tem tudo isso aí Que os caras estão fazendo Há quatro anos atrás Estão pagando para as famílias Não é aquilo que você falou O que que acontece O cara chega em Brasília A Vale Ou uma empresa lá Paga para o deputado Fala Não, segura isso aí, meu Que eu preciso ganhar grana Com esse negócio O cara segura lá o negócio E compra o fiscal Aí o cara faz aquele laudo Ó, isso aqui Tá beleza Mas se der uma merda Ferrou Então ele assina um negócio Que é Esse laudo é Se isso acontece Se mostra que isso aconteceu Se o fiscal Se o fiscal topou isso Mas se der uma merda Se o fiscal topou isso Isso é crime Daí o fiscal tem que ser preso E é por isso que a punição Tem que ser rápida E tem que ser pesada Mas hoje em dia Você não sabe se foi isso Aconteceu aqui em Brumadinho Mas se aconteceu isso E tá provado Daí o fiscal tem que pegar A prisão mesmo Porque isso é criminoso Assim como a pessoa Que pagou ele também Tem que ir pra prisão Eu quero ensinar o general Mourão A investigar General Mourão Anota aí Ó Eu vou te ensinar A ganharia reversa Você vai pegar Todos os deputados Senadores Deputados generais Quem votou Quem pegou grana Da Aí você vai pegar As agendas De todos esses caras Vai pegar Usa a BIM Usa o gabinete De segurança institucional Usa uma busca e apreensão No gabinete dos caras Faz o diabo Vai pegar todas as agendas Vai pegar essas agendas Vai fazer outra engenharia reversa Vai ver quais esses caras São funcionários públicos De municípios Em que há barragens Vai ver quais são funcionários E consultores Das vales da vida E aí você vai descendo Depois que você descer Você vai ver o caminho da corrupção Aí você vai ver Aí você vai chegar nos laudos Ah, tem não sei quantas Tem 365 A gente viu na Globo News Tem 365 Barragens Ilegais No país Uai Conectemos As 365 Barragens Ilegais Ao país Aos fiscais Que deveriam Ter fiscalizado Elas Aos deputados Que cuidam da região 35 fiscais Então não tem estrutura Nem para fiscalizar Vamos para cima Vamos para cima Queria entender a lógica Vamos para cima do prefeito Por que é interessante Para a alta cúpula Da Vale Correr esse risco Por exemplo Porque o prejuízo financeiro Acaba sendo muito maior De queda de ação É importante Que o prejuízo financeiro Seja muito maior Justamente para que Ninguém mais Faça esse cálculo De achar que vale a pena Fazer esse tipo de coisa Entendeu? Então por isso Que é tão importante Que a punição seja rápida E seja dura É claro que não precisa ser rápido Ao ponto do que o Joel Acabou de falar De prender pessoas Que nem sequer É tão É o engenheiro Não é o argentino Exatamente Mas é assim É que nem acidente aéreo A culpa é do piloto É lá É o japonês que assinou A culpa é do piloto Ah não Não é da Airbus Não é da Boeing Não é da companhia Ah a culpa é do piloto Botou o cara Para trabalhar dois dias seguidos Deu pepino Beleza A culpa é sempre A culpa é do piloto Mas além da punição Que precisa ser sim Dura Para criar esse incentivo Tem que lembrar também Que nessas coisas De muito longo prazo O ser humano Não é tão racional Sempre também Lá atrás Essa barragem Foi feita há décadas atrás Ah meu Tem um risco aí Isso nunca vai acontecer E de fato Por 40 anos Não aconteceu Então ele disse Meu Deixa quieto Você tem que ter Não só uma punição Lá na frente Porque as pessoas Não planejam tão racionalmente Assim Mas um acompanhamento Uma fiscalização Um licenciamento Mais rigoroso E um acompanhamento Constante também Dessas coisas E isso exige Um investimento público De ter O Ministério do Meio Ambiente Alguma secretaria estadual Alguém tem que estar junto Ali não pode ser a própria empresa Verificando Se os riscos Daquilo lá São toleráveis Para a sociedade Do ponto de vista Da empresa Mesmo sabendo Que se romper daqui A 40 anos A ação vai cair um monte E tudo mais O cara lá atrás Fala não Vamos lucrar agora É o que a gente quer Precisa ter alguém Do poder público Acompanhando isso Alguém com interesse Que não seja com interesse Apenas do lucro Da empresa ali em meio Vamos falar um papo Mais reto Mas você acha que o bagulho É que a gente faz Umas gambiarras É um processo também Cultural nosso De dar uns migué É nosso também Com certeza A gente não é um país pobre A toa A gente se esforça Para isso Para você Estar na meiuca É tranquilo Agora para você Estar lá embaixo Você tem que pegar Tudo aquilo que precisa fazer Para desenvolver o país E fazer o contrário Dá um trabalho enorme A gente já tem feito isso Há décadas Isso em todas as áreas Estava mencionando No comecinho Da nossa conversa Sobre educação Poxa vida Quando você olha O sistema educacional Os números Onde o dinheiro é alocado A maneira como O sistema é gerido Quem são os atores Como que eles agem Influenciando No final de contas A educação das crianças E dos jovens Que são as pessoas Mais vulneráveis do país É um horror A gente só faz Tudo aquilo Que não deveria ser feito Parece que assim Pega aquilo Que é óbvio fazer Multiplica por menos um E faz É inacreditável Isso em todas as áreas Não é toa Que a gente está Onde a gente está Vamos juntar A outros casos Recentes O prédio da Polícia Federal Na rua Antônio de Godói Que desabou E que estava Para desabar Um tempão Por que não foi Feito o laudo É outro problema Em que você teve Característica humana Não cumprindo A chamada Legislação E a questão Das pontes Que a questão A ponte Que está acontecendo Inacreditável A ponte A ponte Não tinha Nem a planta Da ponte Estão procurando Até agora E é um volume Desse tamanho A planta E isso é um ponto Específico E muito importante Porque corrupção No Brasil Sempre está Em infraestrutura Sempre está Em infraestrutura Depois você vai ver Uma obra De centenas de milhões Não tem nem planta É um negócio Completamente inaceitável É descaso Também descaso Também uma obra Antiga Não se guarda Direito dos documentos E quando precisa Você não tem E daí você vê A falta que faz Então Mas você sabe Que a gente está Discutindo aqui Eu lembro Quando teve O negócio dos cachorros Lembra do cachorro Do Carrefour O cara do cachorro Do Carrefour O cachorro do Carrefour Também foi um negócio Que Aí veio aqui Veio o pessoal Das ONGs E não sei o que E aí eu fui dar uma olhada São Paulo tem Dois milhões De cachorros Na rua É louco É a grande São Paulo Dois milhões Dois milhões De cachorros abandonados É assustador o cachorro Aí o que acontece Fala Não Quem tem que cuidar Do cachorro É o prefeito O prefeito é responsável Do cachorro Então ele tem que cuidar Da população Da ponte Não Mas é Porque é uma coisa Que é o seguinte Quem vai cuidar Desses dois milhões Porque na hora Daquele negócio Você fala Não O culpado é o É o japonês É o porteiro É não sei o que Não sei o que Mas quem é que vai Quem é a pessoa Tem que ter uma presença maior Muitas vezes do poder público Também Embora não exclua Também esses indivíduos Envolvidos Que torturou e matou O cachorro Pô Esse cara aí também Tem que Isso faz parte Eu não estou falando Eu estou falando Que o problema É muito maior É que nem esse negócio Quantos mais vão acontecer Até resolver tudo Pois é Emílio E é por isso que É o que eu disse No começo É o tamanho da trolha O estado Ele está muito presente Em os lugares Onde não deveria estar E não está em outros Onde ele deveria estar Então por isso que é muito importante A gente no Novo Defende isso De focar naquilo Que realmente é básico Que faz a diferença Na vida das pessoas Um estado gigantesco Que tenta olhar tudo E faz tudo mal Não serve Por exemplo Você estava falando Do saneamento básico Que é um problema De época medieval Como diz o pai do Joel Sempre nas entrevistas Que é um Que é um problema Que a gente já deveria Ter resolvido Lá atrás E que existe ainda hoje Em pleno século XXI A gente está todo mundo aqui Usando celular E tudo mais E não tem saneamento em casa Então é um negócio Surreal Então por isso Que é super importante A gente fazer escolhas A sociedade fazer escolhas Que privilegiem Aquelas pessoas Que queiram representar A população Focando naquilo Que é essencial E só assim Eu acho que a gente No médio e longo prazo Vai conseguir construir Um país moderno Que vale a pena viver De verdade Eu acho que você pegar As grandes tragédias Você pegar O vazamento de óleo Da Exxon Valdez No Alasca Apontaram problemas técnicos Na escala Você pegar Bopal na Índia Quando a União Carbide Fez vazar gás Sim Três mil pessoas mortas Sabe o que que deu resultado? Falha no sistema de folgas Então nós estamos trazendo Para que elemento Seja a Boate Kiss Seja Mariana Seja Samarco Seja Nós estamos trazendo Para o elemento humano Quando Esse elemento humano Que é falho Que é preguiçoso Se soma A um sistema De corrupção Que sempre É óbvio É sustentado Por um parlamentar Aumenta o tamanho Da tragédia Sim Exatamente Exatamente Por isso que a renovação Política é tão importante Colocar gente nova Que está afim De fazer a diferença Tem gente nova Que chega dizendo Que não tem que ter Licenciamento ambiental Nenhum Tem que simplificar Isso aí Agilizar isso aí É complicado também Muita gente nova Diz isso Então mas você não acha Que isso aí também Faz sentido Porque é muito Burocratizado Eu até concordo Mas você tem que Concordo O cara ele quer fazer Sei lá Um negócio de uma Ele tem uma fazenda Ele quer fazer Uma Sei lá Uma energia solar De usina lá Para ele não depender Da usina dele Ele só pode fazer Até 5 KVA Acima de 5 KVA Ele não pode fazer Por isso Por isso Porque tem uma legislação Então é tudo Às vezes a burocracia Atrapalha Deixa eu dizer Duas coisas Primeiro Um pouco dessa demora Às vezes é dos próprios projetos Das próprias mineradoras Dos próprios fazendeiros Que mandam um projeto Não aprovado E demoram Para mandar então Uma versão corrigida E refeita Mas mesmo assim Sim É burocrático É lento E pior de tudo O processo que a gente tem agora Ele é incerto também Você não sabe direito Que vai ser aprovado ou não Demora muito A obra vai acontecendo Depois se decide Com o juiz ali Se aquilo lá Podia ter acontecido ou não Então você tem uma situação Que é muito ruim Para todos os lados O ambiente Não é protegido devidamente Porque as obras acontecem Quem está fazendo A mineração Ou qualquer outra atividade Também tem uma incerteza Não sabe se aquele investimento Vai poder ser feito ou não Mas em geral Quem tem mais dinheiro Quem tem mais Acaba conseguindo Viabilizar seus projetos Mas quem tem menos Acaba não tendo O que a gente precisa Precisa ser mais ágil E mais eficiente Sim, precisa Mas ao mesmo tempo Nesse discurso Sempre tem que dizer isso também Precisa ser mais ágil E precisa ser mais rigoroso Hoje em dia O problema é que Na prática Não é rigoroso Na prática A gente vê desastres ambientais Sendo cometidos Numa esfera cinzenta ali Que não está nem no legal Nem no ilegal A Amazônia está sendo comida E nada está sendo feito A mineração está detonando Diversos biomas Mas o que a Amazônia Está sendo comida Porque veio o cara aqui De ambientalista Ele falou Meu, esse negócio De ambiente É um negócio complicado Porque a Gisele Bint Entende Ela vai lá Põe a foto Contra isso o que Leonardo DiCaprio Gisele Bint Leonardo DiCaprio Todos os caras Vêm com aquela coisa E a gente tem Aquela coisa Meio colegial Ah, é o bem Mas não é Mas porra Aqui precisa ter Precisa plantar O Brasil é colônia Precisa ter mineração Uma vez Olha como é que a China Se desenvolveu Vamos ver a China Vamos pegar a China Mas a China é o pior do mundo É o pior do mundo Ela se desenvolveu Ela enriqueceu Mas ela detonou Vai para uma cidade Grande cidade chinesa O ar é irrespirável É um modelo de desenvolvimento Que tem um custo muito alto Embora não seja um custo sentido Pelo lucro Pelo PIB Isso aí não está captado no PIB Mas é uma coisa que danifica E piora em muito A qualidade de vida das pessoas No caso do Brasil É pior que isso Se você deixar A Amazônia ser detonada E é o que infelizmente Vai acontecer Basta não fazer nada Ela vai sendo comida Porque você sabe Que os madeireiros Os fazendeiros Estão ali Sempre empurrando A linha da floresta Se você deixa isso acontecer Você pode comprometer Não só a nossa qualidade de vida O nosso padrão ambiental Mas até A capacidade da nossa agricultura De produzir Porque o regime de chuvas Do qual depende a agricultura Depende em grande parte Da própria Amazônia também Então Mas você não acha Que isso aí É uma coisa que Parece que os caras Vão queimar pneu Para o mundo acabar mais rápido Mas não é por maldade Se não fizer Vão queimar pneu Para o mundo acabar mais rápido Eu acho que não é isso Mas não é que os caras Querem destruir Ninguém quer destruir o mundo É uma ideologia Inventada pelo Al Gore Vice-presidente Do presidente Bill Clinton Aquecimento global é mito Que inventou um livro Chamado A Terra na... Uma questão... Verdade inconveniente Uma verdade inconveniente Earth on balance Ele nunca entendeu Você acha que é balela isso? É balela A professores como Gildo Magalhães Do Santos Neto Da USP O falecido Aziz Absaber E o professor Molion Da... Da Unicamp Que mostram Que O mundo vive Uma hiperexpansão Dos raios solares E que o aquecimento global Que de fato acontece De maneira Trágica Não acontece Por motivos Endógenos Ou seja Gerados pela indústria Ou pelo desmatamento Da Amazônia Mas sim Por hiperexpansão Do sol Que ocorre A cada Seis mil anos É um período Os vikings Os vikings vinham Pelo mar do norte Descendo E passavam Num lugar Pra pegar madeira Pra fazer O barco Chamado Greenland Greenland Terra verde O que aconteceu Com a Groenlândia Tá congelada Então é o seguinte Há um falso Uma falsa ideia De que O superaquecimento Está ocorrendo Por conta Do desmatamento Da Amazônia Isso é uma ideologia Do departamento Do estado americano Para internacionalizar A Amazônia Incluindo O aquífero Guarani Que é o maior Aquífero do mundo E Se você Discordar de mim Eu sugiro Que você leia Um livro Chamado A máfia verde Editora Capax Day Ali está Todos Os bilionários Envolvidos Na questão De internacionalizar A Amazônia Dizendo Que o Brasil Acaba com ela E que portanto Acaba com o pulmão Do murro O que você acha Dessa história aí Daniel? Do que? Olha assim Eu acho que é difícil Você ter evidências Sobre qualquer um Dos lados Mas o que eu acredito E o que eu tento Defender No final de contas É que a gente não pode Parar o mundo Por conta Dos ambientalistas A gente tem que A gente depende De minério de ferro O acidente Em Brumadinho Já impactou O preço internacional Do minério de ferro E isso vai impactar O preço das obras O preço do nosso celular O preço de tudo Então A gente vive Em um mundo Em um sistema Em que Poxa Alguma coisa Afeta a outra Agora Você tem que saber O que regular Onde regular Porque O que eu disse Também A maior parte das pessoas Pensam no curto prazo Ninguém pensa O que é melhor No longo prazo Quem tem Empresa E tem que Demonstrar Os resultados A cada trimestre Sabe da pressão De curto prazo Que várias delas Enfrentam E poucos Têm a cabeça De pensar Poxa Como que eu construo Uma empresa Voltada para o longo prazo Que seja sustentável Que dure eternamente Poucos pensam assim Por isso que eles também Geralmente são Mega bem sucedidos Então por isso Que é importante Quando for Existir alguma regulação Que seja para garantir Que as pessoas Tendam a pensar Mais no longo prazo Do que no curto prazo Eu posso fazer um break O papo está muito bom Vocês são muito bons Pessoas Fala um bonito Fala um Fala uma elegância Está brincando Isso aqui Pro cloro Seu currículo Está já preta Está já preta Está já preta Está já preta Mercado livre Mercado livre Eu gostei do Tonhola Ele toma um para dormir Um para acordar E outro para sonhar O povo quer saber Do Tonhola Emílio O Lula no velório O que ele achou O Tonhola O Tonhola está escrevendo 100 mil livros Na casa dele Completamente Os nudes Deixa eu falar sério Eu vou fazer um break agora Daqui a pouquinho A gente volta Com esse assunto Pode mandar sua pergunta Arroba Programa Pânico Estamos recebendo aqui O Daniel José Ele é deputado Eu não conheci o Daniel Ele é deputado Pelo partido do Amoedo Amolindo Que é o partido novo Amolindo Que tem o Zema E agora os deputados Estaduais são Nós somos em 4 deputados Estaduais aqui em São Paulo 8 federais em Brasília Que vão começar amanhã Boa E daqui a pouquinho A gente volta E o Tonhola Está aqui também E o Joel Está aqui conversando Com a gente Daqui a pouquinho A gente volta Aqui na PAN Muito bem Mãos amores Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Para todo o Brasil Hoje presença ilustre Nesse programa Está aqui Daniel José Ele foi eleito Ele se tornou Deputado estadual Mais votado do novo Em São Paulo E ele só vai entrar Em março Que moleza Que maravilha Só uma moleza Isso já mostra O quanto a gente tem Que mudar as coisas Dia 15 de março É um negócio Que não faz sentido nenhum O governador O governador assumiu Dia 1º de janeiro E os primeiros 100 dias De um governador Geralmente são os mais importantes Que ele faz todas as ações Aproveitando a popularidade dele E dois terços desse tempo Ele está com a Assembleia Antiga Então não faz nada A gente esperando Para ir para casa E eu devo dizer Pela democracia E pelo momento Nós estamos aqui Os caras estão descendo O pau na gente Estão xingando o Joel Nossa Estão xingando muito Aguento mais Estão falando Estão xingando Eu não falei Eu não falei dessa teoria Eu não falei dessa teoria No momento eu disse Não, desculpa Desculpa Estão falando Estão falando Estão falando Estão falando Que os canalhas Do Novo Os banqueiros Vocês são genocidas Os banqueiros São genocidas Um clima positivo O Daniel É a cota não coxa Estão falando Que você concorda A grande farsa Do aquecimento global É incrível Como esses ouvintes São Maldosos Não, são maldosos Não, eles sabem muito Eles sabem E eu respeito Todos eles Porém aqui É uma ditadura Sanguinária Aqui a gente faz O que a gente quer Porque o programa Evidentemente é nosso É assim que tem que ser É assim que tem que ser É assim que manda A gente é nosso É propriedade privada O nosso poder É justamente esse Não é isso É falar o que a gente quer Se não quiser Você muda De um monte de rádio Para você ouvir Mas eles estão xingando a gente E dou todo o direito De xingar muito Emílio Para xingarem mais Eu posso fazer uma pergunta Para o Tonholli Pode fazer Tonholli Nosso presidente Lila Estava na cadeia E chamaram ele Para ir no velório Do irmão dele Que faleceu E não foi Acabou não indo Você mudou o assunto? Mudei Deu a louca no boneco Não, não, não Eu quero voltar Mas posso deixar essa? Eu quero fazer uma pergunta Até filosófica Nesse momento Que é muito importante Para a gente entender Porque veja bem O que a gente tem aqui A gente tem vários ouvintes Emitindo opiniões Certo? E são opiniões Evidentemente você falou Do Al Gore Muita gente não concorda Com isso Muita gente fala Não A maioria dos cientistas Não concorda Com isso Só que tem algumas teorias Porém A população Nós como seres humanos Normais Afegãos médios Que somos nós Porque a gente não tem A capacidade De um cientista Correto? A gente não tem de nada De mineração Você entende de mineração Alguma coisa Eu não entendo nada Eu não entendo a chapa de ferro Que vem no Hyundai Que eu compro Não é isso? Eu só entendo do japonês Preso Isso O japonês preso Você acha que tem Os caras inundam a gente De tanta informação Que você pega uma Você pega uma informação lá Você acredita Que ele fala Isso é legal A teoria do Al Gore É a que funciona Se eu ouvir alguma coisa Contrária Eu falo Não Isso aí não interessa Por que está acontecendo isso? É a tecnologia Que levou a gente A ficar nessa Doidão Nessa confusão De você falar Não, isso eu acredito Aquele cara é um imbecil A tecnologia Isso é uma coisa Da natureza humana Mas que a tecnologia Potencializa A gente Nós não somos Seres totalmente irracionais Que pesamos Argumentos e dados Daí a gente tira uma conclusão Em geral é o contrário Geralmente a gente tem uma conclusão E a gente busca Os dados Os argumentos As coisas corroboram Isso é natural do ser humano Agora com a internet Você multiplicou a informação Que a pessoa tem acesso Então era engraçado No início da internet Tinha muita gente Com uma visão otimista Que dizia Olha Com muito mais informação circulando As grandes polêmicas As grandes discussões Vão acabar Porque vai ser fácil Checar a resposta A informação correta E portanto as pessoas Vão concordar muito mais O que aconteceu Foi justamente o contrário Agora com muito mais Informação disponível É muito mais fácil Para cada pessoa Encontrar a informação Que ela precisa O dado que ela precisa Para confirmar a visão dela E com as redes sociais Encontrar as pessoas Que vão com ela Formar um grupo De pessoas que acreditam Nas mesmas coisas Mesmo que sejam crenças Totalmente fora Do que diz a ciência Mas encontrar a informação Errada também né Não então Mas é isso A informação Não sei se está certa Ou está errada Mas são dados Que chegam na pessoa E que justificam Que corroboram Confirmam aquilo Que ela quer acreditar Então olha que engraçado Hoje em dia Eu acho que começou Como piada isso A coisa da terra plana Eu imagino Começou a complicar Mas tem gente Que hoje em dia Não acredita como piado E só foi possível Graças à internet Porque antes da internet Era impossível Você nem ia ficar sabendo Que existia alguém Que não acreditava Em terra plana Hoje em dia Você é levado a isso E dado que você já tem Algum ressentimento Contra o sistema Que está aí Você vai ter uma tendência A querer acreditar Nessas teorias Que dizem Que é tudo uma conspiração Não é toda Toda a classe Dos cientistas Está vendida Está fingindo para você Que a terra é redonda Não é verdade É uma grande conspiração Eu queria ouvir A opinião do Tonholli Porque o Tonholli É um dos maiores Jornalistas investigativos E isso é uma profissão Do inferno Porque as vezes Você tem coisa Que você fica 10 anos Tanta coisa que você fez Tonholli Tanta matéria Que você fez Você ficou 10 anos atrás Perdeu dente já O que você acha que Estocaram Onde vai esse negócio Quebrou a Imbra Lembra A Imbra A Imbra Implante dental A Imbra lembra Meu dinheiro Eu fiquei sem dente A Imbra A Imbra A Imbra Que bancava os programas A Imbra bancava Você acha que Essa confusão Essa desinformação Vamos chamar Desinformação Que é o que É o cara Manda um negócio Quem está interessado nisso O que está acontecendo É o seguinte Eu amo essa frase Do professor Rosertal Calmon Alves De Austin, Texas A época Da Mídia de massas Se transformou Na época Das massas De mídia Então Hoje Cada um É uma mídia Boa Cada um Produz seu conteúdo Cada um Fala seu próprio Roberto Marinho Antigamente Você tinha Uma barraquinha De fruta E você comprava Ameixa Lá do português Porque você gostava Antigamente Você tinha Uma banca De jornal E você comprava A revista Super interessante Porque você Adorava Hoje O que aconteceu Tá tudo Em todo lugar Então Quais são As afinidades Eletivas Que fazem As pessoas Optarem Por essa Por essa Teoria Às vezes Emocionais Quem te passou Foi teu melhor amigo Ou quem te passou Foi um estira Um estira Me passou Uma fake news E vou te dizer Policial federal Graduadíssimo Com número de BO Da prisão De um cubano E de um venezuelano Que botaram bombas Em Brumadinho Tinha número Tinha número De BO Se eu vou Pelo lado Da afinidade Eletiva É meu amigo É profissional De polícia Gosto dele Eu tô ferrado Então A nossa capacidade De filtrar Tem que ser Muito grande Hoje Se a gente Não aumenta A capacidade De filtrar Nós estamos Ferrados O mundo Vai virar Um show De apresentadores Falsos E é o público Às vezes eu fico assustado Também viu Joel Viu Daniel Às vezes eu fico assustado Com o que as pessoas Me mandam Queriam Eu falo Porra Não é possível Que essa pessoa Acreditou nisso Porra Essa pessoa Ela tá com essa tese E ela tá acreditando Eu não sei Talvez Talvez Seja o cara Querer dar o furo Que a gente chama Dar o furo É dar notícia Em primeira mão Eu acho que não Você queira Para os seus amigos Um dos incentivos Para você compartilhar Alguma coisa É você Parecer bem Diante dos seus amigos Você é o primeiro A compartilhar o conteúdo Exatamente Agora eu acho que Isso é uma coisa Que a gente É muito novo Dez anos atrás Pensa bem Não tinha nada disso A gente tava Começava a fazer Minha conta no Facebook Dez anos atrás Então o mundo Era diferente A gente tá aprendendo Eu acho que daqui a alguns anos A gente vai ter Muito mais habilidade De identificar Aquilo que é falso Ou verdadeiro Ao menos Ao menos Mas não tem como Você controlar Emílio Como é que você controla Eu sou um cara Eu não sou um cara esperto Nem inteligente Como vocês Eu só faço parte Da população mais burra Do Melhor Ele quer biscoito Esse é o termo Mas é assim O Emílio quer likes Ele tá comandando a mesa Não 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 Isso é Os caras não mandam embora Porque eu tenho muitos anos Não Eu tenho muitos anos FGTS Abaça essa carteira É muito dinheiro Meu FGTS é difícil Pra mandar embora Então é o seguinte Por exemplo Na minha época Você ia lá Você tinha um professor Certo Aí eu pensei Sei lá O que nós estamos discutindo aqui Meio ambiente Aí o professor falava o seguinte Vamos discutir meio ambiente Cada um falava Tem aqui cinco livros Pra vocês lerem de meio ambiente Ele dava cinco livros pra você Você lia cinco Aí você ia discutir Hoje em dia o cara já pega Um negócio que ele recebeu ali E já manda pros amigos Aí vira Aí você nem sabe direito Nem sabe direito E olha que coisa engraçada A mídia Mídia tradicional Jovem Pan E todos os outros É 100% confiável Não é Tem problemas Tem problemas na mídia As pessoas estão vendo isso Estão apontando De fato a mídia tem problemas Claro Agora Você acha que a pessoa Que pensa isso Você pensasse Essa pessoa viu que a mídia Está meio enviesada Então ela vai procurar Algum veículo ainda mais imparcial Mais objetivo Não sei Mais sério Não Essa pessoa que criticou O viés da mídia Acredita com total fé Num áudio anônimo Que ela recebeu Via WhatsApp É maluco isso Não é que as pessoas Estão criticando Não é que as pessoas Estão preocupadas Com a falta de imparcialidade É outra coisa que está aí E vira uma verdade absoluta É o menos É muito menos É absurdo É inacreditavelmente Menos confiável Mas você não acha Que isso é porque Ele não acredita mais em nada Aí ele acredita mais No amigo Do que numa instituição Do que num veículo Do que num político Mas às vezes é um grupo De WhatsApp de político Que ele nem conhece as pessoas E mesmo assim É porque ele quer Não é que ele não acredita mais em nada Ele acredita em algumas coisas Nós somos seres sociais A gente acredita Em quem está do nosso lado Quem a gente confia Então eu acho mais natural Você ouvir alguém Que é muito próximo De você acreditar Do que assistir a Globo News Eu acredito mais na Globo News Do que um anônimo desconhecido Num grupo de militância política Que eu entrei Você acredita mais na Globo News Depende da informação Mas o que você já foi acusado Uma questão muito grande Muito Que a gente precisa discutir Nós todos Que é a questão Credibilidade Versus liberdade de expressão Então eu vou contar O meu caso Último Eu botei no ar O telefone Do desembargador Favreto Achei de uma Nossa senhora Que deselegante O telefone Era correto? Não Era Verdadeiro Eu tenho credibilidade Eu pus correto A questão é a seguinte Fizeram O Wagner Moura Fez uma lista Ele e o Fábio Assunção Nobel de Química Fizeram Aí veio uma ironia Mania Você é ácido Você viu que ele fez um vídeo Bonito sobre o tema Não sei se vocês viram O vídeo do Fábio Assunção Seis mil nomes Inclusive Sem magistrados Pra me caçar Lá na USP Aí veio uma carta Do comitê De ética Da USP Pra eu me explicar Que eu sei o seguinte Não fiz nada Só divulguei O telefone Do desembargador Só Que aliás Era verdadeiro Mas não é uma boa prática Vai É verdadeiro Podia ter colocado Aí na minha defesa Eu coloco assim Inclusive Escrevi para o Sérgio Adorno Famoso do núcleo De suas violências Da USP E que hoje Preside a comissão de ética Sérgio Você lembra Eu trabalhava na Veja Nas diretas já Quando você e o Paulo Sérgio Pinheiro Hoje Figuraço Ajudaram a Folha A divulgar O telefone pessoal De todos os parlamentares Para cobrar Quem votou Nas diretas já E quem não votou Então a questão é a seguinte Fui correto eu Não sei se eu fui correto Eu fui veraz Agora a questão é a seguinte O que fica no ar Liberdade de expressão Versus veracidade E ética Você esqueceu Então mas isso não entra Na mesma história do Snowden Não entra na mesma No mesmo apega do Snowden O Snowden o que que é O Snowden lá As informações As informações Aí que tá Tem que publicar tudo Você acha? Não é crime É mesmo Se a gente vai numa festa Eu e você Rola uma belíssima Um belíssimo swing Se eu posto uma foto sua Não é uma coisa Que ficaria muito chateado Mas diferente né gente Aí eu posso Entrar com uma ação cível Contra você O problema é meu Eu me senti ofendido Você vai lá e te processa Tem que publicar tudo Quem se sentiu ofendido O Sansagoria Que era o ombudsman Do Washington Post Tinha uma frase na vida Ele falava assim Publish 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 Publiquem Tudo Tem que publicar tudo Quem se sentiu ofendido Vazem instâncias Você acha que é assim? Desde que você se preocupe Com a veracidade Vamos pegar o caso Do Jan Willis Agora aqui também Que foi tão discutido Deixa eu decidir A calma Independente do que vocês achem dele Ele foi ao longo Desse último ano O alvo das maiores Fake news E campanhas de difamação Imagináveis Dizendo por exemplo Que ele defendia A pedofilia De que ele iria fazer Com o dinheiro da lei Rouanet Um filme sobre Jesus gay E agora a última De que ele teria Seria o mandante Da tentativa de assassinato Do Bolsonaro Nossa A reputação desse cara Está totalmente destruída Ele já ganhou na justiça Inclusive contra alguns Difamadores dele Mas e daí? Milhões de pessoas Já receberam informação falsa Jamais vai chegar nelas Muita gente acha Que o Jan Willis Defende pedofilia Na cabeça da maioria das pessoas Se tem alguém Que defende pedofilia Pô, essa é uma pessoa Que você pode Sem problema nenhum Bater nela Fazer o que você quiser Fazer justiça Porque o cara defende Abuso sexual de criança É um negócio Inominável Monstruoso Então Essa coisa de publicar tudo Sem menor preocupação De se é verdade ou não Você gera Injustiças tremendas A reputação desse cara Foi pro lixo É muito difícil de reaver isso E isso que ele é alguém famoso É importante Quando a pessoa é um desconhecido E solta um boato sobre ela Sei lá Um boato falso De abuso sexual Por exemplo Que nem é verdadeiro Essa pessoa já teve A reputação dela destruída Mas nessa época Também Também o outro lado Também o Bolsonaro Também foi Ele também sofreu isso Também tem O Joel Está defendendo o João E isso é uma coisa Que acontece dos dois lados Sim Dos dois lados Eu quero submeter a você A mim não Supremo Foro privilegiado A questão Exigir da internet ética É exigir ética De torcida Em estádio de futebol Isto aqui É o liberô geral É o liberô geral O deputado Daniel A partir do momento Que ele assumir A cadeira dele Ele vai sofrer Um monte de elogios E ele vai sofrer Um monte de ignomínios E vai caber a ele Ao jurídico dele Ir atrás Não exijam ética Disto aqui Isto aqui É um estádio de futebol Todo mundo bota tudo Ou vocês vão discordar de mim Que isto aqui É um estádio de futebol Se põe em tudo Grava o que você ouve Num estádio de futebol Põe no papel E publica Vê o que acontece Mas o que acontece hoje em dia É que tudo é politizado O cachorro que morre O Brumadinho O cara da bunda Os putas Zé Corneta Zé Corneta Tudo vira política E esse é que é o problema Porque política Tem coisa séria Para resolver Não é? A gente tem que resolver A coisa séria Aí é o Azul e cor de rosa Azul e cor de rosa Aí vira um negócio Aí o Luciano Huck Põe a foto Damaris está na mídia de novo Damaris Mais um assunto da Damaris Mais um toque Amsterdã Amsterdã Os caras estão lá Metendo os erros E não é a lei Que vai resolver isso E não é o Estado Que vai impor Vai proibir Isso aí não dá Para resolver desse jeito A gente vai ter que aprender Novas formas E se o Estado Querer resolver isso Está muito errado também Exato Eu tenho uma pergunta Para o deputado E para o Joel E eu fiquei Meio barbarizado Vieram as forças De Israel Ajudar Apareceram pouco Eu achei estranho Aí na revista Veja adiante Ontem Ontem O Maurício Lima Faz uma grande reportagem Falando que A presença Das forças especiais De Israel Havia um casal Causado mal estar Na força Brasileira No exército brasileiro Né Nas forças armadas Brasileiras E no General Molão E no Heleno Saiu uma página inteira Na veja Sobre isso Que eles estavam Incomodados Com os equipamentos De uma hora Para a outra E Dani Você vai me responder Pois não Estou aqui para isso É do Mossad Eu sou do Mossad Do Tsaral E em ação A assessoria De imprensa De Israel Eu acho que entrou Do Benyam Passado Um pouco De tempo Foi dada Uma coletiva Com O general Israelense Benyamin Netanyahu Bibi 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 Lá todo mundo tem apelido Aqui em Brumadinho E foi colocada Uma oficial Filha de carioca Falando português E chorando Por Brumadinho A questão é a seguinte Por que que essa porra Desse país Tem que ter inveja Dos caras Que vieram Do outro lado Do mundo Para ajudar Para ajudar Com uma máquina Que a gente nunca vai ter E outra coisa Tem cachorro da Espanha Que veio também E eu acho que o cara Tem tecnologia O cara tem uma boa Relação com Israel O cara foi simplesmente Ajudar Toda ajuda é bem vinda Não? Não é correto? É a gente vive Uma comunidade Mas aí vira também Um monte de férias Uma teoria da conspiração Que também é o que vocês falaram Tem alguém de Cuba Que fez isso Não cara Acho que é simples Os militares de Israel Vieram para atacar Venezuela O Bolsonaro foi para Israel Independente do que o Bolsonaro Faz ou não Ele foi lá estudar tecnologia Agrícola Inclusive para o Nordeste Que é um país Que tem esse desenvolvimento Por causa dos kibbutz E foi só isso Uma ajuda Foi uma ajuda É muito bem vinda Ajudaram bastante Lá pelo que disseram Os bombeiros Os israelenses Ajudaram bastante Ali na busca dos corpos Tinha um sonar Tinha os cachorros Que eles trouxeram Enfim Foi bastante útil Existe toda uma mitologia Da esquerda Um discurso conspiratório Anti-Israel Que é assim Lamentável Cheio de mentiras também Às vezes até antissemita Isso é totalmente deplorável Por outro lado É inegável Que o Bolsonaro Está usando isso Para justificar um pouco Para a população brasileira O alinhamento Que ele está fazendo Do nosso governo Com a direita Linhadura De Israel Que é o Netanyahu Que está no poder hoje em dia Ele não é a mesma coisa Que Israel Tem muita gente de Israel Que não gosta dele Quer outros candidatos Com visões diferentes Exato O Bibi é querido Ele está com escândalo De corrupção Ele veio aqui Super carinho Os dois estão Se lave a sua boca Para a palavra de Israel Seu comunista O cara é direita Tanto o Bolsonaro Quanto o Netanyahu Estão usando isso um pouco Para se fortalecer Um ao outro ali Um alinhamento De uma política Nacionalista Que está no mundo Trump também De extrema direita Isso é preocupante Agora A ajuda dos soldados Ótimo Muito bem-vinda Mas Fiquemos com isso em mente O Bolsonaro usa isso Em parte Para dizer Olha A gente tem que se aliar Totalmente agora Com o Estado de Israel E com todas as políticas Mas você acha que Será esse só o discurso Também não tem todo Olha o que o chanceler Falam sobre a tecnologia Israelense O Waze Essa coisa Não, Israel é fantástico Isso é uma das nações Mais fantásticas que tem A nação startup Mas a amizade das nações É diferente De dois governos Que estão se ajudando Num projeto político Isso é diferente Vou falar para vocês O que eu aprendi Com o Cláudio Tonholli Aulas de Tonholli Tonholli tem bomba hoje País não é amigo País tem interesse Lógico Os governos, exato É como a classe artística Ninguém é amigo de ninguém Você tem interesse Exato É só interesse Então tem que ver Exato Então aceitemos a ajuda Mas olhemos também O que ela é Não é que Por uma magia Olha como Israel é especial Portanto a gente vai ter que aceitar Tudo que o governo de Israel fizer Não, não é verdade Tonholli tem uma opinião polêmica Sobre o governo Bolsonaro Eu preciso fazer um break Vamos deixar isso no ar Eu preciso fazer um break Vamos falar disso Para o Daniel Falar que é legal Calma Ele já está cagando Deixa eu falar Deixa eu falar sério Não vou fazer um break agora Mande a sua pergunta Pode falar o que você quiser Tonholli eu quero saber O que você acha Desse governo do Bolsonaro Espera aí Calma Calma Pergunta para o Daniel também Seu pai está com a barba lá Deixa o meu pai Barba e boné Deixa a barba do meu pai Ele está com o patinete Lá na Faria Lima O pai foi no VLog A barba do Ele está com a barba Ele está andando de barba Gente, deixa ele Ele foi pego Ele foi pego na ciclofaixa De patinete Está de patinete O mano pegando Sabe a barba lá Que pegava Porque no Uber Os caras estão enchendo o saco Não pode ter mais barba Ele está de patinete Ele comprou um motorista E um boné Aquele do Nacional Do Banco do Sena Sabe Daqui a pouquinho A gente volta Aqui na programação Da Jovem Pan Muito bem meus amores Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Para todo o Brasil Hoje uma presença ilustre Nesse programa Está aqui o Daniel José Ele foi eleito Ele foi o candidato Que teve o maior número De votos pelo Partido Novo Que é aquele partido Que hoje tem Governador de Minas O Zema O partido lá do Amoedo É uma coisa fácil O Daniel José Está aqui conversando com a gente Está batendo papo Com a gente E temos a presença ilustre Também do Joel Pinheiro Que é Ele é da Folha de São Paulo Aqui do programa Da Jovem Pan Do 3 em 1 Com a Verinha Maravilhosa E Cláudio Tonholi O homem que está Enfurnado Escrevendo muitos livros Tomando calotes E um Targinha Preta De leve Para dar liga Eu queria falar A gente teve muito assunto E tem muita gente Que gostou do programa também Graças a Deus Tem alguns que gostam Falou que está Ótimo o programa Com o Joel E o Cláudio Tonholi E também aqui Com o Daniel Tem muita gente Não xingando Gente odiando Também Sim Faz parte do show Faz parte Mas o ódio O amor São próximos Mas o Daniel Você queria falar Alguma coisa Que você não falou Que a gente ficou Aqui nesse papo Não Eu acho que A gente estava falando Começando a falar Sobre Bolsonaro E como que vai ser Com relação ao novo E Bolsonaro A gente Como forma de trabalho Tem uma relação De independência Então se as ações Dele forem alinhadas Com aquilo que a gente acredita E a gente tem Uma linha de valores Princípios De visão de mundo Muito clara A gente vai apoiar Agora se não tiver A gente vai bater de frente Por exemplo Na sua visão até agora Está indo na direção Que você gosta Sim Não Equipe econômica Por exemplo Sim Todas as pautas Os pontos Que estão sendo discutidos Pela equipe Do Paulo Guedes Estão dentro Daquilo que a gente acredita E que é importante Para melhorar o Brasil Agora tem outros lugares Que eu acho que Não necessariamente Ou pelo menos Ainda não demonstrou Ir na direção Que é importante Andar Por exemplo Na educação Que é um ponto Que para mim É muito caro Que foi o que me salvou Das estatísticas E no final de contas É o que pode levantar Esse país Em longo prazo A gente vê hoje O Ministério da Educação Que ainda não Se posiciona De maneira clara Sobre os assuntos Que realmente importam Ficam dentro De um debate De ideologia Dentro da escola E tudo mais Que é o colombiano É o colombiano É isso Agora sim Difícil entender O que ele fala Escola sem partido É Por exemplo Escola sem partido Que virou o tema Nacional da educação Que tudo bem Tem um diagnóstico Ali correto Tem um problema Já sério De ideologização Nas escolas E tudo mais Mas que poxa vida Num sistema educacional Brasileiro Que só 9% De quem termina O ensino médio Sabe o mínimo De matemática As quatro operações básicas As regras de três Só 27% Aprende o mínimo De português Saber ler e escrever Com um nível Muito básico Colocar esse tema Acima dos outros Para mim Parece uma insanidade Não dá nem tempo De chegar nas matérias Que são essas De ideologia E outro De projeto Vamos combinar Que ele não resolve O problema Na causa raiz Ele tenta Abordar o problema Mas ele não vai resolver Por definitivo Porque tem outros pontos Que estão lá atrás Da formação do professor Que tem que ser mais prática Menos teórica E por aí vai Dito isso Na minha visão Passa logo essa lei A prova logo E vamos cuidar Do sistema educacional Que é aquilo que realmente importa De mudar a formação Dos professores Para algo mais prático Voltar para a sala de aula Usar melhor os recursos Avaliar mais os alunos Para ver se eles estão Aprendendo ou não E aí a gente Em cima Da taxa de aprendizagem Dos alunos Reduzir invasão escolar Esses são os pontos Que a gente tem que olhar Para frente Eu vou revelar coisas Que eu não deveria Cuidado Não, não, não A mídia tem que falar tudo Cuidado Deixa o Tonholi revelar Cuidado Cuidado Joel Eu vou liberar O Badaró Não libera O Badaró O Badaró O Badaró O Badaró Tem que sempre Ter uma proteção O Badaró Não pode assim Ter tão esclarecido Algo que me preocupa Com a questão da cota Eu vou dar dados Que são internos Eu não deveria Estar tornando públicos Mas eu acho importante Tornar públicos São cotas Sobre alunos africanos Que foram alunos meus Na USP Bom Boa parte Eu diria 80% Tudo com depressão Tudo com depressão Tendo que ter Acompanhamento Psiquiátrico Não foram aceitos Pelos colegas De sala Não foram Não sabe onde Tinha balada Para ir Não sabia Como em jogo De futebol E não souberam Se socializar Socializar Porque A USP Não criou Um programa De socialização A partir Da tão defendida Política De cotas Mas eles são africanos São alunos Vindos do exterior É isso São São Mas é a política Chegamos casos De caras Que tentaram Suicídio Claro Mas isso acontece Na Europa Hoje em dia Com refugiado É a mesma coisa A grande pega Do mundo É justamente essa E eu vou te contar Uma É complicado isso aí De um aluno Que veio De um De um país africano Que eu não vou falar qual Onde cada um Tinha direito A sete mulheres Sim Aí ele fez Uma grande reportagem Emílio Sobre Mulheres Que são Sexualmente Agredidas No metrô O cara Foi um brilhante Repórter Foi na delegacia Pegou o boletim De concorrência Fez a engenharia reversa Pegou o telefone Da vítima Pegou o telefone Do acusado E trouxe uma matéria Com a vítima E com o acusado Aí tava na reportagem Sabe dele o que? Uma defesa Ao acusado Uhum Aí ele me fala Sou ele Ele lá Divulgado Estava com problema Com sua mulher Ela não quis Manter relações Com ele Aquele fim de semana Ele tomou Um escão Tomou Uma pílula azul Entrou no metrô Pegou aquela baixinha Agarrou Pronto Porque no país dele No país dele é o contrário No país dele é o contrário Esse que é o problema De cotas É claro Que eu tô A política normal De cotas É com brasileiros É um caso Paroxismo São casos extremos E que envolvem Estrangeiros Mas tem subcategorias Claro Claro Relacionadas O que acontece Porque o cara que tá lá O cara que tá lá E você perde o lugar Você fala Quem pediu pra ele Tomar o meu lugar Que é o que tá acontecendo Na Europa Por isso que tá tendo Esse Xenofobia É Xenofobia brava lá Porque Você fala Na Alemanha Você tá na Alemanha Você perde o emprego Pro sírio Aí você fala Pô Mas eu não votei Pra o cara pegar o sírio lá E tá aqui E o sírio não consegue Se adaptar Ao ambiente alemão É, mas tem muito Isso é culpa sua Viu, Joel É culpa Dessa extrema direita Que tá falando mentira Lá na Europa Não tem nada a ver Mas deixa eu falar Um caso engraçado Sobre o Brasil Com isso Porque no Brasil Criou-se Alguns momentos se criam Nossa, estamos sendo invadidos Tem tanto venezuelano Entrando aqui Uns anos atrás Falavam Não, essa invasão É heitiano Que não acaba mais Vai acabar com o Brasil Não sei o que Fizeram uma pesquisa Com os brasileiros Quantas pessoas Que moram no Brasil Você acha que vieram De outro país Perguntando pras pessoas na rua Sabe com a resposta média No Brasil Os brasileiros acreditam Que da população Que mora aqui no país 25% Veio de outro país Sabe qual é a realidade? Na realidade Quem mora aqui no Brasil 0,3% Veio de outro país As pessoas Não tem a menor Noção Da realidade Acho que 1 a cada 4 Pessoas na rua É um estrangeiro Tá aqui Quando na verdade É uma ínfima Minoria E mesmo assim É muito fácil Nesses momentos Que entra um pouquinho Mais gente lá em Roraima Por exemplo Criasse já A ideia Pouquinho não Entra 500 por dia Tudo bem Mas pra população brasileira É uma gota Quase inexistente Mas depende Na região Exato Exato Que um bom trabalho Exato Que um bom trabalho De alocação resolve O pessoal acha Que Osasco Não é Brasil Assim como os haitianos Foi uma entrada mínima E criou-se já Uma xenofobia É incrível isso É fácil É muito fácil Olha Eu assim Mas você não acha Daniel E você também E Cláudio Você não acha Que isso aí Porque é o seguinte Se você pegar Outro dia Eu tava vendo aqui Eu não sei o que A carta dos direitos humanos Que surgiu Depois da segunda guerra Que foi uma carnificina Matou 60 milhões de pessoas O mundo tava Não sei o que Fizeram aquela Parece a música Do John Lennon Imagine Sabe o Imagine O Imagine Do John Lennon É bonita aquela música Aí você vê aquilo Então Todo mundo tem que ter direito Por quê? Porque é bonito aquilo lá Aquilo no papel É lindo Mas quando você vai colocar Executar Quando você vai executar Quando vira a vida real É difícil Porque você dá o direito Mas não cobra Quem vai dar aquele direito Então eu acho que Esse é que é o momento E não é só o Brasil Eu acho que é o mundo inteiro Que tá vivendo Esse período terrível Talvez uma nova guerra Uma coisa assim Muito grande Pra que a gente volte A ser pessoas Muito Wi-Fi de graça Muita coisa boa Tem Wi-Fi em ônibus agora Ar-condicionado em ônibus Você vê que coisa maravilhosa Exato Onde esse mundo vai parar Agora até o pessoal do Busão Tem direito ao ar-condicionado Que absurdo Exatamente O Wi-Fi nas praças De graça Que bom era antes Bora antes Eu tinha que suar mesmo Daí sim É complicado É ônibus de Nutella É Mas agora assim Eu acho que sobre esse movimento De migração De trazer pessoas de fora Acho que também O que a gente poderia fazer aqui É olhar pra o que os outros países Estão fazendo Os casos bem sucedidos Um muro Síria Faz um muro Estados Unidos com o México O que a gente tá fazendo Aqui no Brasil Tentando receber Uma parte ínfima Dos refugiados da Venezuela Que vamos lembrar Estão vindo de um regime Ditatorial Sanguinário E que a gente Tem que acolher esses caras aí Tem que no mínimo Acolher essas pessoas Isso eu acho que passa também A mensagem De que a gente Contra tudo aquilo Que tá acontecendo lá Mas agora sim De novo São assuntos que podem ser Técnicos Como que você recebe Pessoas de culturas diferentes Cria uma estrutura Então é Cria uma estrutura Algum tipo de política pública Algum tipo de Enfim Não sei Campanha Pra que as pessoas Comecem a Então mas é que tá A solução que é difícil Ninguém tem A boa vontade Todo mundo tem Existem bons casos Na Finlândia Existem bons casos Na Alemanha Mas Finlândia é muito óbvio Mesmo no Brasil O Brasil recebeu muito imigrante Olha o que eles fazem Depois o pessoal se integra Também não é o fim do mundo O que você tem que fazer É uma cidade muito pequena Da fronteira de Roraima Essa cidade não tem condição De receber 50 mil pessoas Fato Cria-se então um programa De levar as pessoas Com alguma estrutura Pra alguns centros urbanos maiores E pronto E as pessoas também demonizam E os venezuelanos Não querem viajar de azul Que descem em Campinas A gente quer receber As venezuelanas Mas agora assim As pessoas também Quero ir direto As pessoas também Não quer vir de van Não Não quer A Bianca Eles não querem a Bianca não Eles querem gol Mas peraí As pessoas também O cara sai do regime Ele quer ser bem tratado Agora As pessoas também acham Que refugiado é um ET É um negócio que eu acho Muito interessante Porque eu passei um ano Depois que eu trabalhei No mercado financeiro Eu larguei tudo Fui até o Oriente Médio Fui morar na Jordânia Com dinheiro já Trabalhar com Trabalhar com os refugiados Sobretudo do Iraque E da Síria São pessoas completamente comuns São poucos Os casos Quase como a gente Assim no sentido de Almoçar É Então assim São pessoas que vieram De uma realidade diferente De uma realidade de sofrimento Absurda Que a gente não tem ideia Mas que são pessoas Que tinham uma vida normal Então É muito mais simples Às vezes Do que a gente imagina Receber bem essas pessoas Emílio Tem uma bomba perigosa Eu preciso encerrar Eu tenho uma má notícia Eu tenho uma má notícia Não me conta A má notícia é a seguinte Povo acebolado Momento cultural Em 1920 O Freud resolveu escrever um livro Chamado Um Heiler Traduziu em inglês Como The Uncanny Traduzido para o português Como O Estrangeiro O Freud fala Em 1920 No livro O Estrangeiro Que há em PDF No Google Que a primeira imagem Que o estrangeiro projeta No seu inconsciente Quando ele aparece É a do demônio O Freud falou isso E que para quem Haja uma aceitação É exigido um trabalho Cultural Brutal Não fui eu que falei Foi que o Freud Para aceitar o diferente Sensitiva O ser humano Ele é intolerante Pela natureza Mas o Brasil A realidade Tanto é que aqui A gente se protege Os ouvintes xingando a gente E a gente vai num quarto E se abraça Xingando E a gente vai ser abraçado Nós vamos descer Zoar na galeria Chutar cinzeiro Vamos almoçar Passar rasteira No povo que está ali O Brasil O Brasil é um país Que até acolhe bem O estrangeiro Eu penso que a gente Tem libaneses Tem japoneses Judeus Pessoal de Osas Aqueles que vêm De situações De ditadura De guerra São muito mais Tem uma situação Muito mais complexa Que eu acabei de falar Eles têm necessidades Especiais De serem tratadas Agora Nada que impeça De ser integrado Na sociedade Normalmente O problema é Quem vai tutelar Quem vai bancar Quem vai tirar do bolso O país cresce com eles O país cresce com eles Não recebe na tua casa Recebo na minha casa Você é amigo do bolo Já dizia Já dizia O velho A velho Dito popular É como é que é É fazer Dar esmola Com o bolso dos outros É muito fácil É muito fácil Viver e não ter a vergonha De ser feliz Joel muito obrigado Por você ter vindo No outro programa O do Frota Foi muito Jogou papelzinho Você Você foi muito grosso Aqui Inclusive entrei Com a hashtag Joel Tamo junto Muito obrigado Por você ter vindo Você está escrevendo Livros lá E queria agradecer O Daniel José Pelo esse papo Bacana que a gente Teve aqui Sobre vários assuntos Obrigado pelo convite Emílio Obrigado Boa sorte Graças aos ouvintes Boa É isso aí Daqui a pouquinho Tem mais aqui Na programação Da Jovem Pan Não esquece Que nós estamos Transmitindo Pânico Com imagem Pânico Também é TV Ligue seu Ipad Celular Computador Ou assista a gente No aplicativo Da Jovem Pan Ou no Jovem Pan www.jovempan.com.br Jovem Pan Tá vogue Desse vez amigo O que foi O que está Nosso amigo Libriano Muito bem Vamos embora Amanhã estaremos De volta Aqui na programação Da Jovem Pan Sou muito atrasado Hoje não posso Muito obrigado Para a grande audiência Amanhã estaremos De volta Aqui na programação Da Jovem Pan Com ele Rafael Pilha Meu Deus Com dinheiro no bolso É isso aí É isso aí Rafael Pilha Aqui amanhã Boa Carisma em pessoa Melhor amigo Do Evandro Santo Exatamente Vamos trazer Evandro Santo Também Com aquela sua E Vida Vlati Vida Vlati Vamos fazer esse trio Nossa senhora Evandro Santo Rafael Ele via lá Muito legal a vida As três crianças De Fátima Com aquela borda Aquela borda Folgada Muito bem Vamos embora Amanhã estaremos de volta Tudo de bom Tchau, tchau Valeu Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Tchau 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 Vamos lá.